Música Precisa de assessoria para a sua empresa? A empresa Júnior Federal Prime é formada por alunos do curso de Ciências Contábeis da UFG. Com a orientação de professores, eles auxiliam micro e pequenos empreendedores a gerirem seus negócios. A empresa Júnior foi fundada em 2009 pelos alunos do curso de Ciências Contábeis e através do movimento das empresas juniores, os alunos se interessaram em abrir essa empresa para fazer com que a faculdade, a universidade se interagisse com a sociedade e pudesse ajudar oferecendo os seus serviços através do conhecimento que eles tinham. Os membros da Federal Prime auxiliam empreendedores a abrirem ou formalizarem suas empresas. Ainda prestam assessoria financeira e controle de caixa. Entre os clientes, há empresas da comunidade e também outras empresas Júnior. Qualquer pessoa, qualquer microempresário, empresário individual que se interessar pelos nossos serviços podem nos procurar. Além de interagir com a comunidade, a empresa Júnior é um espaço de aprendizado. Para nós o conhecimento agregado é muito grande e para a nossa vida profissional futura também, com certeza. A empresa Júnior Federal Prime é a UFG auxiliando pequenos empreendedores.